Hoje, no Edifier Play, apresentamos o W570BT Edifier. O W570BT é um fone de ouvido Bluetooth, ideal para smartphones e tablets. Resposta de frequência de 20 Hz a 20 kHz. Nível de pressão sonora, 32 decibeles. Proteções em espuma macia e confortável. Arco ajustável. Bluetooth 4.0 com alcance de até 10 metros de distância. Botões de controle de volume, pausa e seleção de faixas. Você também pode atender uma chamada, pois o W570BT possui um microfone incorporado de alta qualidade. Sua bateria interna tem a duração de 10 horas de uso. Carregável em qualquer fonte USB. Livre de fios e limitações, o W570BT se acompanha aonde você queira ir. Edifier. Ouça diferente. Abertura de